Um ano e meio depois da tragédia, que deixou mais de 900 mortos na região serrana, o governo federal começa a fazer um levantamento para tentar descobrir o número real de vítimas. 178 pessoas continuam desaparecidas. Veja agora na reportagem de Alexandre Tortoriello e Sérgio Colonese. Aos poucos, o tempo e o mato vão apagando algumas das marcas da tragédia na região serrana. Mas as cicatrizes mais profundas continuam vivas nas lembranças de quem sobreviveu. Oficialmente, 920 pessoas morreram nos sete municípios atingidos por uma violenta tempestade que destruiu bairros inteiros em janeiro do ano passado. O maior desastre natural da história do país deixou ainda 178 desaparecidos. Mas moradores desconfiam que muitas vítimas nunca entraram para a lista oficial. Uma das pistas que indicam que os números da tragédia são ainda maiores está nos relógios de luz. Da noite para o dia, quase 10 mil desapareceram em apenas quatro cidades. E os clientes dessas contas nunca voltaram a entrar em contato com as concessionárias de energia. O governo federal criou uma força-tarefa para tentar descobrir o número real. As reuniões com moradores começam nesta sexta-feira no Vale do Cuiabá, em Petrópolis. O presidente da Associação de Moradores Local disse que nesta região especificamente não se tem notícias de desaparecidos que não entraram nas contas oficiais. Para ele, o bairro tem problemas muito mais urgentes. Está chegando o verão aí, as pessoas não têm para onde ir, as casas não estão sendo construídas. Então, essa dificuldade para a população que está hoje aqui, essa se encontra a maior dificuldade. E Demar estava dentro de um carro que chegou a boiar na enxurrada, mas encalhou, salvando a filha e ele. A mãe, o pai, dois irmãos e uma irmã não tiveram a mesma sorte. Ela, até hoje, continua desaparecida. E Demar se sente abandonado pelas autoridades. Mais de um ano e meio depois, depende do aluguel social para morar. A casa dele foi levada pelas águas. Na época foi um mundo bem reparado, todo mundo aí. Agora, depois disso, está caindo o esquecimento mesmo. Está difícil. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto